O Paulo e o Mila, eu era garçom, churrascaria da minha cidade atalaya, chamada Cine Branco. É mesmo? Eu vou até hoje, e o jogo, afinal, era de madrugada. Não é como agora que é tarde. Então, era ali, a churrascaria, assim a boata. O povo saía tudo da boata, tudo direto com a churrascaria. No último minuto, eu estava aqui, com a bandeja, a mesa, com seis casais, as mulheres tudo bem vestidas. E o último lance, foi quando o Mila fez o gol de Nicotti. Os caras quase bateu em mim, tá eu doido, como é que se quiser mandar embora, me mande, e tudo mais. Imagina, eu estava ali como um garçom, menininho de atalaya. E depois, ele, aquele que estava ali, se vindo como um garçom. Depois estava lá no mesmo lugar, se vindo me ver, dando um título mundial, São Paulo. Imagina, não tem explicação, é agradecer a Deus por tudo.